Isso aí, rapaziada. Tô aqui mais uma vez pra fazer um vídeo sobre arbitragem de novo, porque bicho, eu tô extremamente irritado em como as coisas não vão pra frente aqui no Brasil, como nem a tecnologia consegue ajudar, como ao invés do nosso football evoluir, ele regride em praticamente quase todos os aspectos. E não é benefício pra um, prejuízo pra outro, esquemão pra time A ou time B, ser favorecido. Acontece com todo mundo, cara. Uma hora o seu time vai ser extremamente prejudicado de uma maneira que você vai sentir vontade de querer parar de acompanhar o futebol. No outro dia o seu time vai ser beneficiado, depois no outro dia o seu rival, e assim vai. A roda nunca para de girar. E é uma pena, cara, que quando acontece com um time, igual aconteceu com o Palmeiras lá na Copa do Brasil, o absurdo de não terem traçado as linhas, de até agora não terem imagem daquele lance nada concreto de fato, todo mundo sabe que eles não querem traçar a linha porque eles sabem que vai evidenciar ainda mais o erro. Quando acontece isso, chamam de choro. Então, se há um atleticano que amanhã é roubado, o cara vai falar, vão falar que ele está chorando, a mesma coisa, o próprio São Paulino, se amanhã o São Paulo for prejudicado, vão falar que é choro. E assim, cara, infelizmente, todo mundo sempre vai ficar chamando de choro e ninguém vai querer, de fato, melhorar o futebol, nem mesmo quem compra os direitos de transmitir o campeonato, né? Porque a transmissão de hoje do Kleber Machado foi uma vergonha, cara. O cara se metendo em tudo quanto é lance, querendo questionar tudo e ainda depois reclamando que ah, o jogador brasileiro ele prejudica o espetáculo, ah, os treinadores aqui no Brasil, eles prejudicam o andamento da arbitragem. Tudo bem, pode até ser, mas você sabe por que isso acontece? Porque a arbitragem é uma porcaria, não tem critério, os caras são perdidinhos, eles conseguem se atrapalhar com o VAR. Então, como é que você não se revolta com um negócio desse? E aí, a emissora está sempre passando a mão, está sempre passando o pano, ah, mas olha os árbitros, ah, mas ninguém contribui, ah, mas ninguém não sei o quê. E aí, quando levam para os programas esportivos, para os debates, relativizam tudo. Ah, mas errou, ah, mas é um lance interpretativo, ah, mas não sei o quê. Ah, mas... Então, assim, cara, eu acho que até quem transmite o campeonato teria o dever de brigar por um campeonato melhor, porque é o produto que o cara está transmitindo, é o produto que ele comprou, ele é um cliente, né, e deveria exigir um profissionalismo maior, uma melhoria em diversos aspectos, mas na verdade parece que não, né, parece que o legal é ser esculhambado desse jeito. Eu separei três lances aqui, eu vou começar pelo lance do Palmeiras, tem também o lance do Corinthians e um outro lance aqui do Fluminense, que comprovam como esses caras, né, alguns, um comprova o mau uso do VAR, e outros comprovam o quanto a arbitragem brasileira anda numa muleta, né, os caras não conseguem mais se virar sem o VAR, eles se tornaram extremamente covardes. Vamos começar por esse aqui, que pra mim, na minha opinião, aqui é um mau uso do VAR. Mais uma vez, ó, falta a batida pelo Scarpa, o goleiro rebate, o Murilo aparece sozinho pra fazer o gol. Olha só, o momento em que eles traçam a linha, primeiro que assim, você vê a linha, tem um braço à frente, esse braço não dá pra você saber exatamente se é do jogador do Internacional, se é do jogador do Palmeiras, o que não interessa, porque o braço não serve pra parâmetro de impedimento, o braço não faz gol. Então você não consegue analisar se o cara tá impedido ou não, e na dúvida, a recomendação é que se dê o gol. Então por que que não foi dado o gol aqui, por que que foi marcado o impedimento, se não tem nem como saber. E outra coisa, o momento em que a linha tá traçada, a bola já saiu do pé do Scarpa, é só você olhar aqui, ó, a bola tem movimento, olha o rastro da bola aqui no lance. Então é um lance que assim, cara, eles escolhem qualquer coisa. Como o Palmeiras já tava ganhando, o Palmeiras é o time da casa, já tava 1x0, eles anularam o gol. Se talvez tivesse 1x0 pro Inter, a conduta pudesse ser outra. Ah, vamos dar o gol aqui, a gente não sabe o que aconteceu, dá o gol. Então, ó, voltando aqui, ó, traçando linha de impedimento com a bola em movimento, e uma linha de impedimento que não tira a certeza de nada. Os caras tão na mesma linha, bicho. Os caras tão na mesma linha. Vamos pro outro jogo aqui, vamos pro jogo do Fluminense. O jogo do Fluminense ficou sem VAR, porque teve uma queda de energia no estádio, ali nos arredores do estádio também. O gerador não funcionou e ficou sem o VAR durante muito tempo. E ainda virou pra falar a groselha ali, desentendeu com o outro cara ali, com os dois jogadores do Bragantino, empurra e empurra, não sei o quê. Tudo na cara do juiz. E não vê, o cara não vê. E na boa, eu gosto do Felipe Melo. Até outro dia ele tava jogando aqui no Palmeiras. Mas isso aqui não é um lance pra cartão vermelho? E aí, você sabe por que ele não deu? Porque no fim das contas ele espera a muleta, ele espera a muleta chamar. Então ele não tem coragem de dar o cartão, e aí ele espera a muleta chamar, só que aqui não tinha a muleta. Ó, o jogador perde a bola, vamos ver se mostra o lance de trás aqui, que o lance visto por trás é mais impactante. Ele perde a bola e ele não visa em nenhum momento a recuperação. Ele vai pra dar no elinho, ó. É que esse lance aqui, esse vídeo que eu peguei, ele não tem o lance visto por trás, porque é forte a entrada. É pra cartão vermelho, velho. É pra cartão vermelho. O cara não tem coragem. E aqui o lance do Corinthians também, que na minha opinião, é um absurdo, velho. Olha só. Vai voltar ali depois e vai chamar. O banco do Corinthians já tá puto aqui. Na cara do juiz, velho. Na cara do juiz. Como é que ele não dá o pênalti? Ainda que ele tivesse dado falta. Se ele tivesse dado fora da área. Ainda que ele tivesse dado fora da área. Mas ele não deu nada. Na cara dele. Se tem um jogador na frente, se tem, se ele tá mal colocado. Mas foi na cara dele, ele não deu nada. Ó, mandou levantar. E aí o VAR chamou. Aí o VAR chamou, ele foi ver. Então, cara, é... Ó, aqui tem lance do Palmeiras, tem lance do Fluminense, tem lance do Corinthians. Podia trazer o lance do Flamengo contra o Havaí também, mas aquele eu ainda dou benefício da dúvida, porque é um lance extremamente polêmico. Mas olha como os caras tão na muleta. Eles esperam o VAR chamar. Outra coisa, a questão dos impedimentos. Hoje no jogo do Palmeiras teve um impedimento claríssimo, que o cara tava três quilômetros à frente. E eles deixam o jogo seguir, deixam chutar, deixam pautorar, deixam jogadores se um chegar no outro e correr risco de falta, correr risco de lesão, correr risco de tumultuar a partida ainda, porque se sai um gol e o juiz anula, é toda aquela novela. Então são esses caras que proporcionam tudo isso. São esses caras que servem trajetos confusas, que ninguém tem de critério, que não tem critério, na verdade. Então eu trouxe aqui só três lances de uma rodada inteira, que com certeza, se cavar, você vai achar uma série de erros. Então é, os caras erram com o VAR, os caras não tem mais peito de apitar nem bandeirar sem o auxílio do VAR, então eles esperam o VAR pra tudo, é a grande muleta que se formou, o que não era pra ser, o VAR era pra ser um recurso, não uma muleta. Então todos estão apoiadinhos no VAR com medo de marca coisa. Então se é pra ser assim, já não precisa mais ter juiz, faz tudo por computação. Bota um cara lá que é só pra dizer o que aconteceu, mas apita pelo computador, é mais fácil. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês sobre os lances, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço e é nóis!